aí pode tirar só para a gente ver ela aí agora eu coloco o segundo é isso, volta para trás baixa ok, isso aí mostra aí como é que você regula ok, dá uma pressãozinha aí ok pode atirar só para a gente ver ela aí você não destravou, né? perdeu uma pressa acertou? oxi oi, rapaz, hein, né? toro